Boa noite a todos. Boa noite, Yves. Boa noite a todos os meus colegas que vão participar comigo dessa... desse pequeno bate-papo, né? E a todos que nos ouvem, né? Meu nome é Valnei Cunha, eu trabalho no Inmetro, já tenho quase 20 anos no Inmetro. Eu entrei no Inmetro em 2001, logo após concluir meu doutorado em Engenharia Química, na COP UFRJ, e desde então venho trabalhando na metrologia científica. Iniciei basicamente no início, né? Um ano depois da criação da divisão de metrologia química no Inmetro, né? Acompanhei desde o início, fui chefe de laboratório da área de gases, depois fui chefe substituto da divisão até 2007, em 2008 assumi a chefia da divisão de metrologia química, até janeiro, fevereiro de 2019, quando assumi também, fui responsável pela diretoria até o ano de 2020, o mês de abril. Agora eu estou, sou pesquisador em metrologia científica e qualidade no Inmetro, e estou como substituto na área de coordenação geral de infraestrutura de laboratório da diretoria de metrologia científica e tecnologia do Inmetro. Vamos lá. Eu sublimei aqui a parte importância, porque eu não vou tocar muito no assunto fundamentos, porque a gente vai ouvir muito isso durante a apresentação dos meus colegas aí do Inmetro, né? Bom, medições foram, são e sempre serão importantes na sociedade, né? Então, assim, botei essa figurinha aqui, porque desde que a gente nasce, a metrologia já nos abraça. Esperamos que a gente seja abraçado por uma balança aprovada, o modelo pela metrologia legal e calibrada, utilizando padrões lá da metrologia científica, né? Também nós temos passagens da Bíblia, mais de 800 anos, que já falam da questão de justas relações de troca, né? Balanças justas, né? Padrões para comprimento, peso e capacidade, né? E no próprio Egito antigo, que é essa bastante famosa, a questão da utilização do cúbito, né? Comunidade de comprimento, que possibilitou a construção de maravilhas como as pirâmides. E também os romanos também construíram grandes aqueductos, com mais de 50 quilômetros de comprimento, né? E com uma defasagem de apenas 17 metros. Então, isso aí envolve um conhecimento muito grande, né? Da metrologia. E hoje em dia, nós sabemos que a tomada de decisão é muito importante. Então, se você vai tomar uma decisão que você não tem um resultado confiável, então, basicamente, a sua decisão, ela pode não estar sendo uma decisão adequada. Então, tudo que... E os modelos, por exemplo, matemáticos que você utiliza, por exemplo, se não for um modelo que é alimentado com bons resultados, com resultados confiáveis, as suas respostas não vão ser adequadas. Então, aí a importância, né? Da metrologia. Coloquei também uma foto aqui, né? Da Constituição dos Estados Unidos, que desde a sua promulgação já falava muito bem da área de padrões, né? De pesos e medidas, né? Agora, para que nós tenhamos, né? Um sistema, né? De medições confiáveis, a gente precisa de ter uma organização de tudo isso. Então, eu vou começar aqui a contar uma historinha, né? Que vai ser também falada pelo professor Humberto, né? Sobre a criação do BIPM, né? Então, nós, já em 1875, quando, do advento da assinatura da Convenção do Metro, foram criados três órgãos, né? A Conferência Geral de Pesos e Medidas, o Comitê Internacional de Pesos e Medidas e o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que é o BIPM, que tem essa visão, né? De ser universalmente reconhecido como o foco mundial do Sistema Internacional de Medição, o SI, né? E daí, a partir dessa criação desses três órgãos com a Convenção do Metro, nós podemos apresentar essa estrutura, né? Da metrologia mundial, onde nós temos um campo diplomático e um campo técnico, né? O campo diplomático, ele é dado pela coordenação geral de pesos e medidas, que ela promove o SI, elege os membros do CIPM, aprova decisões do CIPM e aloca fundos ao BIPM, porque cada país membro, né? Que eu vou comentar mais para frente, ele paga uma taxa anual, né? De membresia. Então, quem aloca esses fundos, como ele vai ser aplicado pelo BIPM, é a coordenação geral de peso e medidas. E no campo técnico, nós temos o CIPM e o BIPM. O CIPM, ele coordena os comitês consultivos, nós temos dez comitês consultivos, né? Do BIPM, que estão listados aqui. Temos a felicidade de dizer que o Brasil participa de todos eles, tá? Não o Inmetro, porque dois, nós temos duas unidades, no caso, nós temos laboratórios designados, que são o IRD, Instituto de Radioproteção e Dosimetria, que nos representa na parte de radiação ionizante, e temos o Observatório Nacional, que nos representa na parte do tempo frequência, né? Não obstante a isso, o Inmetro também atua já fortemente na área de tempo frequência, tá bom? E nós temos o BIPM, que assegura a uniformidade mundial das medidas, né? E por aí temos também, ao redor do mundo, os Institutos Nacionais de Metrologia. No Brasil, o Instituto Nacional de Metrologia é o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que nos representa, e é o que se relaciona com o BIPM e com todos os comitês consultivos. Bom, apenas de curiosidade, eu coloquei esse slide aqui para demonstrar a importância, né? Do BIPM. Cientistas mundialmente famosos participaram, né? E tiveram colaboração com o BIPM. Aqui, Mendeleev foi um membro do CIPM, né? Marie Curie também teve colaboração com o BIPM. E, muito interessante, cinco membros do CIPM já foram agraciados, né? Com o Prêmio Nobel. E eu tenho a satisfação de dizer que o nosso professor Humberto, ele foi um membro do CIPM por muitos anos, nosso representante no CIPM, né? E, como eu disse, nós precisamos de ter um sistema metrológico muito bem organizado. E, para facilitar também essa questão da organização, foram criadas as organizações regionais de metrologia, as famosas RMOs. Nós temos seis organizações regionais de metrologia no mundo. A mais nova delas é a GURFMET, que é a parte aqui do Oriente Médio, né? E o Brasil, ele está inserido no CIM, que é o Sistema Interamericano de Metrologia. Também tenho o orgulho de dizer que nós somos muito ativos, né? No Sistema Interamericano de Metrologia. Nós coordenamos vários grupos técnicos. Eu sou responsável, né? Eu coordeno, sou chair do grupo de Química e Biologia no CIM. Nós também temos o nosso, o servidor Gustavo Ripper, que coordena a parte de acústica e vibrações. O Tiago Menegoto, na parte de radiometria, né? E fotometria. Também temos o Rodrigo Félix, que atua na parte de desenvolvimento profissional do CIM. Também temos o Silvio Francisco dos Santos, que é vice-chair do grupo de Sistema da Qualidade. Então, assim, nós temos o Inmetro, né? Com seus representantes, ele é muito ativo, né? No sistema interamericano. O professor Humberto também já foi presidente do CIM por dois mandatos, né? E, assim, nós temos uma representação muito grande. E isso facilita muito, né? A nossa nossa, a nossa colaboração com vários países do sistema interamericano de metrologia. Inclusive, o Inmetro desenvolveu materiais de referência, né? Por exemplo, para biodiesel e bioetanol, em cooperação com o NIST, que é o Instituto de Metrologia dos Estados Unidos. E agora estamos atuando em outros materiais de referência para a área de qualidade de alimentos, né? Food Quality, Food Safety, também com os Estados Unidos, NIST, com o Canadá, o MRC. Bom, essa é uma foto. Vou tirar do ministro. Oi? Vou ler. Só complementando um pouquinho essa tua primeira explanação, né? É de fundamental importância a gente destacar esse, essa penetração que o Brasil tem, né? Em todo esse assunto e, porque muitas vezes, a gente desconhece o todo trabalho que é feito em âmbito na metropolitana, né? Principalmente quem não está tão familiarizado na área, né? A gente sabe que a metropolitana é uma área transversal que a gente usa para tudo. Mas, às vezes, até a gente se dá conta desses aspectos científicos e o quão presente o Brasil está nessa linha de frente, né? Eu achei muito rica toda a tua fala para que a gente se dê conta do tamanho e da grandiosidade do trabalho que é feito no nosso país, né? Para que a gente também possa valorizar, né? E levar à frente, inclusive, parcerias, às vezes, com instituições privadas que possam estar potencializando essa disseminação, né? Então, só para dar um destaque em relação... Não, foi bom você comentar isso, que eu posso até falar alguma coisa, né? Nós temos uma divisão que é dedicada a essa, digamos, transferência de tecnologia na área de infraestrutura da qualidade. E agora, nova gestão, nós estamos trabalhando fortemente para aprimorar o relacionamento do Inmetro com o setor produtivo, né? Então, assim, não sei se cabe falar isso, né? Mas nós temos hoje vários programas de apoio ao setor produtivo e todos estão abertos, né? Aqueles que têm interesse podem visitar o nosso website e nós temos a parte de laboratórios associados. Nós temos hoje duas fundações e, através dela, nós vamos disponibilizar vários cursos, serviços metrológicos. Então, assim, fica aberto para a comunidade de nos contactar e podemos fazer estudos sobre demanda, né? Na área de infraestrutura da qualidade, para ver como nós podemos apoiar o setor produtivo. Essa é a nossa orientação agora, apoiar fortemente o setor produtivo, tá? E não só com cursos, mas também com desenvolvimento conjunto de materiais de referência. Nós temos uma rede de laboratórios de metrologia química, a REMEC-I, talvez a Janaína comente alguma coisa sobre isso, que tem mais de 100 laboratórios associados e que tem um grande privilégio de estar trabalhando em conjunto com a gente, porque tem certos benefícios, né? Como conhecimento, aprimoramento de conhecimento, cursos e etc. Perfeito. Vou passar de novo para a apresentação. Bom, agora, falando um pouquinho, né? Devido ao curto tempo, eu vou comentar só rapidamente a estrutura da metrologia no Brasil, né? Nós temos o nosso Simmetro, né? Que foi criado em 1973, que é o Sistema de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, né? Ele possui um órgão normativo, né? Que é o Commetro, que tem a participação de vários ministérios, CNI, IDEC, ABNT, e o Inmetro é a Secretaria Executiva, que executa a política de metrologia do país. Nós temos um documento que nos orienta quanto a isso, isso que é um documento das diretrizes da metrologia, né? E nós seguimos e tentamos, na medida do possível, desenvolver tudo aquilo que foi acordado nessas diretrizes, né? E tem vários comitês técnicos dentro do Commetro. O que é mais relacionado com a metrologia científica e industrial é o Comitê Brasileiro de Metrologia, o CBN. Mas a gente também tem o Comitê de Começão da Conformidade, de Normalização, Barreiras Técnicas, né? O Códex Alimentários também. Bom, eu gosto muito de apresentar esse slide, porque o Inmetro teve uma mudança de pensamento muito forte, né? De estrutura mesmo e de desenvolvimento, de estratégia para atender as demandas em metrologia no país. E aqui um exemplo muito forte de como isso pode ser feito, né? A criação do PTB, ela demonstra isso. O PTB é o Instituto de Metrologia da Alemanha, né? Então, ele foi criado da união entre a academia e a indústria, né? Por meio de Helmholtz e de von Siemens. E daí teve a criação do PTB, que é um instituto fortíssimo na área de metrologia científica, né? Então, assim, os objetivos da metrologia, a gente pode resumir em três grandes objetivos, é que os resultados de medição sejam estáveis, né? Que eles sejam comparáveis por meio do provimento da rastrabilidade e também que os resultados de medição sejam coerentes. O que que significa isso? Que eu posso fazer a medição de diferentes compostos iguais, né? Com métodos diferentes, mas eles possam ser comparados, né? E nós temos um mote na metrologia. Uma vez medido, aceita em qualquer lugar. O que significa isso? Se eu tiver, né? Uma referência comum a essa medição, que no nosso caso é o Sistema Internacional de Unidades, o SI, eu posso comparar esses resultados, desde que eles sejam rastreáveis ao SI, né? Por isso que a gente sempre diz, uma vez medido, aceita em qualquer lugar. E daí, a gente pode atender as necessidades da economia, da sociedade e dos cidadãos. Bom, colocando especificamente algumas, alguns tópicos importantes, né? Da metrologia, né? Para indústria, comércio e serviço, o primeiro deles é que os resultados de medição devem ser rastreáveis. Como eu falei, né? Por que tem que ser rastreável ao SI? Para que possam ser comparados. Eu não posso comparar resultados que têm uma referência divergente. Então, para que eu tenha possibilidade de comparar os resultados, eles têm que ser rastreáveis ao SI, bom? Desenvolvimento de novos produtos, atendimento a especificações, né? Durante a produção na indústria, melhoria de processo, processo, redução de desperdício, superação de barreiras técnicas e muitos outros, muitas outras tópicos de grande importância, onde a metrologia está inserida. O próprio cálculo da incerteza de medição, muitas vezes, é negligenciado e é importantíssimo, né? Para o melhor conhecimento de um resultado de medição, né? Também tem a questão da aplicação na ciência, que foi tão importante agora para a redefinição, para termos um novo SI. Por exemplo, na parte do quilograma, né? Foram dois experimentos que foram realizados em paralelo para que possibilitasse a redefinição do quilograma, né? A esfera de silício e a balança de Kimball. E foi um esforço gigantesco e foi um conhecimento enorme que foi desprendido para realizar esse tipo de ensaio, né? Quem tiver mais interesse pode buscar essas referências, você vai ver que o envolvimento da metrologia foi total e foi um grande avanço para a metrologia, a realização desses dois experimentos, né? Aqui eu coloquei algumas figuras que representam a importância da metrologia, tanto no comércio para o desenvolvimento de aeronaves, né? Imagina você ter um Airbus A380, as peças são mais de 3 milhões de peças, fabricadas em mais de 20, em torno de 20 países, depois você leva tudo para um único país e monta tudo. Imagina o conhecimento metrológico envolvido e a importância da metrologia para esse tipo de processo, né? Também já tivemos perda de satélites por problemas de unidade, né? Então, assim, a metrologia, ela é importante, está envolvida na nossa vida em todos os momentos. Aqui eu coloquei uma foto interessante da década de 20, né? Do NPL, os técnicos fazendo ensaios para buzinas, porque já estavam preocupados com a questão do trânsito, na segurança, então você tinha que testar a eficiência das buzinas, né? Achei muito interessante essa foto, por isso que eu coloquei aqui. Um outro exemplo de aplicação da metrologia, que eu gosto muito de mostrar, é na parte de transações comerciais, especificamente do Brasil, né? Que importa mais de 30 milhões de metros cúbicos de gás natural da Bolívia. Nós temos componentes no gás natural, que tem em torno de, no total, 10 ou 11 componentes, que eles não têm poder calorífico, não geram energia, mas eles têm volume, né? E o poder calorífico, ele é determinado por uma combinação de volume e composição. Se você tem lá componentes que têm volume, mas que não geram energia, é importantíssimo saber muito bem a composição. E, por exemplo, se você faz uma análise do gás natural e um componente que está presente em torno de 10%, se você errar em 1%, numa medição cromatográfica, por exemplo, você vai levar, vai gerar um erro de em torno de 0,1% no teu poder calorífico. Se você tiver uma transação que envolve 20 bilhões por ano, você vai ter a possibilidade de perder ou ganhar 20 milhões nessa transação, né? Coloquei umas outras, outras figuras aqui, importantíssimas na área de qualidade e segurança alimentar. O Inmetro tem um trabalho forte na área de desenvolvimento de material de referência, na área de food quality, food safety, né? Na parte de drogas veterinárias, na parte de composição de alimentos. Isso é muito importante também para a nossa exportação. O Brasil é um país que exporta muito para produtos agropecuários e nós temos uma necessidade de cada vez medir melhor a questão de pesticidas, drogas veterinárias, micotoxinas, por exemplo, né? E uma outra aplicação importante que eu gosto de destacar é na medicina. Ela necessita extremamente de um apoio metrológico para ter bons resultados de medições, né? Para proteger o cidadão, tratamento adequado, tanto no prático médico aí, quanto de diagnóstico, né? A parte de dose, na parte de radiação, né? Ionizante, por exemplo, né? Calibrações e ensaios. Um exemplo que é muito conhecido é o trabalho que o NIST, né? O Instituto de Metrologia dos Estados Unidos, desenvolveu na área de análises clínicas. Nós temos mais de 700 ensaios para a área de análises clínicas. Em torno de 10% apenas possuem material de referência, né? Um deles, por exemplo, é o colesterol, que foi desenvolvido pelo NIST iniciando lá em 1967 e que possibilitou a redução significativa de falso positivo e falso negativo para esse tipo de medição, né? E os Estados Unidos, que faz muito estudo de impacto econômico, ele estima que eles economizam em torno de 100 milhões de dólares apenas com esse desenvolvimento desse material de referência, né? E aqui também coloquei que o Inmetro é isso também, né? Nós temos um trabalho fortíssimo na área de biociências através da diretoria de metrologia aplicada a ciências da vida. Também temos na área de materiais, na DINS, né? A divisão de materiais, um trabalho fortíssimo na área de prótese, prótese de joelho, de quadril, atuando no desgaste, né? Ficam horas e horas e meses para avaliar o desgaste, né? Isso ajuda muito o produtor nacional, né? Também temos a parte de luminárias que atua fortemente também para ajudar os produtores nacionais a exportarem os seus produtos. E na parte de nanotecnologia para a área de cosméticos, por exemplo, né? Temos um trabalho nessa área, tanto na DINS e também na área de metrologia aplicada a ciências da vida, né? E para uma conclusão, né? Quem necessita de resultados de medições confiáveis, todos, tanto o governo, quanto a sociedade, quanto a indústria. E também dizer, né? Que a metrologia é um bom negócio, não em termos de lucro, não é só isso, é em termos de benefício para a sociedade, benefício para o país. Por exemplo, no Reino Unido tem um estudo que mostra que um investimento, um custo de 40 milhões de libras, leva um benefício de em torno de 5 bilhões. Mesmo no Canadá, você investe 19 milhões, tem um retorno, um benefício da ordem de 160 milhões, né? E só a título de curiosidade, tem estudos que demonstram que entre 4% e 6% do PIB das nações desenvolvidas, envolvem a parte de medições, né? E, além disso, 80% do comércio mundial é afetado por padrões, normas e regulamento. Tudo isso, né? Justifica um investimento, né? Na área de metrologia. E, por exemplo, nós podemos dizer que hoje o Inmetro, ele está atuando em todas as áreas que eu pude apresentar, dentro daqueles grupos técnicos lá do BIPM, nós atuamos em todas essas áreas, né? O Brasil atua em todas essas áreas, o que permite um apoio grande ao setor produtivo do país. Essa outra figurinha aqui é sobre um material de referência, talvez a Janaína possa falar, é o clonafenicol em leite, também desenvolvido lá na divisão de metrologia química, que é uma droga veterinária, que é proibida, e isso precisa ser medido com um grau alto de confiabilidade. Bom, aquela minha perguntinha que você me fez agora, algum momento atrás, eu posso responder ela também com mais detalhes agora, né? O que a gente pode esperar nos próximos anos? Tem se falado muito da indústria 4.0, e daí se cunhou um termo que é metrologia 4.0. O Inmetro, ele tem atuado bastante nessa área, né? Nós temos nossos técnicos trabalhando na parte de digitalização, internet das coisas, segurança cibernética, calibração à distância na área de metrologia elétrica, por exemplo, né? Sensores, os pesquisadores estão desenvolvendo sensores eletroquímicos, né? Nós temos, na questão da metrologia 4.0, né? Na indústria 4.0, existe a necessidade de você enxergar o mundo real. Como que você vai enxergar o mundo real e passar para o mundo virtual? Através do sensoriamento, do desenvolvimento de sensores. E isso vai necessitar um grande esforço da área metrológica para que esses sensores possam medir com alto grau de confiabilidade, né? Também temos a área de manufatura aditiva, a área de biometrologia 4.0. O Inmetro tem se envolvido bastante na área de bioimpressão e também de métodos alternativos. A parte do grafeno na área de materiais, nanotecnologia, como eu já falei, na parte de cosméticos, saúde, meio ambiente, a parte de biociências e medicina personalizada. Nós esperamos que nos próximos anos tenha um avanço muito grande na área de medicina personalizada, o que leva a uma grande demanda por conhecimento metrológico e de alto nível, né? No mais alto nível metrológico. E nós estamos fazendo o possível para nos capacitar e atender a essas demandas que vão surgir a partir do crescimento da indústria 4.0. E para finalizar, como a gente pode conseguir tudo isso? Utilizando ferramentas metrológicas. Para você ter resultados de medições confiáveis, você precisa de ter ferramentas metrológicas. Elas são cruciais. Quais são elas? Rastrabilidade, validação de métodos, cálculo de incerteza, uso de material de referência certificado e participação em ensaio de proficiência. Todas essas ferramentas, elas estão disponíveis para o setor produtivo através do trabalho do Inmetro. E para mostrar como elas realmente são importantes, eu sempre apresento esses slides nas minhas apresentações. É aqui um ensaio de proficiência para medir chumbo por laboratórios, né? Por riqueiros, né? Digamos, laboratório de chão de fábrica. Mais de 40% dos resultados ficaram fora do valor certificado, né? Agora, essa mesma medição, utilizando ferramentas metrológicas adequadas, né? E, por exemplo, os Institutos Nacionais de Metrologia utilizam, essa mesma medição, todos os resultados são praticamente coincidentes. Então, daqui você demonstra a importância das ferramentas metrológicas para resultados confiáveis, rastreáveis e que possam ter a sua estabilidade ao longo do tempo e também do espaço. Bom, era isso que eu gostaria de apresentar, né? Para essa introdução. Se tiver a possibilidade, no final, na despedida, eu gostaria de apresentar alguns slides do Inmetro, o que nós temos na nossa... e o que nós estamos fazendo atualmente. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição. Obrigado. 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 Obrigado.